Você tomou um bicudo, moleque, esse cara ia tomar um bicudo O que é exclamação de lei, galera? Bota o automotivo da turbulência Bota o automotivo da turbulência Bota o automotivo da turbulência Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui e vai tomar até soco na cara se você achar ruim aqui toma o seu double e aqui é soco na cara e você tá achando ruim e toma de novo porque é assim aqui nós é moleque sujeira nós tem um carrão nós tem um carrinho nós dá soco na quebrada e npc aqui não consegue clicar e se esse carro vier aqui pra me ajudar ainda bem que ele tá porque se não ia tomar tiro e se passar aqui esse é pior porque esse cara aqui tá querendo tomar um furão atirei sem medo do que vai acontecer depois tomara que não seja policial senão aqui me entreguei gostei dessa batida mano gostei dessa batida achei legal eu vou fazer uma música galera galera preciso de ajuda no vermelho preciso de ajuda no vermelho praça praça polícia atrás de mim eu não sei se o cara é rendido aqui chefe de mim mata esse cara aí vamos ajudar ele não deixa esse fudeu vou dar um tiro sem querer a polícia encostou e furou o pneu já chamei até meus amigos agora batei tá tudo perdido mas eu ainda tenho chance tô na fuga e tô quente no tiro os cara não sabe quem eu sou tá tá ali tá ali famoso amigo do miro essa não sei se é deles tô aqui na munição da praça tô aqui na munição da praça tô de blindado mas essa polícia aqui tá na minha cola irmão nem álcool em gel salva minha vida tô enrolando os cara pra ver se eles desistem tô falando no estilo da música porque eu sou moleque triste os cara tá aqui no vermelho duas viaturas na bota se não tiver que colar ninguém vai secando na sola tem ele também vou pegar beco vou pegar beco e aí é e 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t BIT INFINITO, é BIT INFINITO Fudeu, eu estou sem porta, eu vou tomar tiro P Stroалы Té zero Ua U isaa Mano, da para eu subir o metrô aqui da Loja de Roupa, quer? Eu te pego de moto, qual o metrô você vai? Fala para mim Cuidado Ivanov Viatura me viu aqui já, viatura me viu aqui já. Tô falando, ele falou que a viatura viu ele, entendeu? O faraona da DC. A única saída que tem pra ir é a... Ele é boa, ele subiu no metrô das 8, tá ligado? Tá, eu tô tudo bem incrível. Mas ó, o L também entrou da coisa, viu? Da metrô da DC, vai. Da DC. Tira aí, é nóis? Tira, é nóis? Mas hoje foi com o pé esquerdo demais, né mano? Tentou ser herói igual foi ontem e deu merda. Infelizmente. Live mediana abaixo, mano. Live muito fraco, abaixo da expectativa. Fiz uma live muito boa ontem pra uma live muito merda. Hoje, infelizmente, né? Vou fazer o quê? E é parabéns, parabéns. Aceitar que foi uma merda e... Vai partir pra próxima, né? Uhum. É o Pinas e Pinas, né? Não vou fazer o quê? É chorar e aceitar, mano. Chame. Olha lá, matei um oficial ainda, não sei como. Tira ele daqui e coloca ele na minha conta, gente. Bota o álbum do Iggy, eu escutei, velho. Foi TK, não foi você não. Fala que fui eu. Tem ganha a morte. Pelo amor de Deus. Caralho, rapaziada. Que merda, hein, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.